Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e esse vai ser um vídeo obviamente que os fãs do Moro não vão gostar de jeito nenhum, então de antemão se você não quer passar raiva nem assista o vídeo até o final. Mas para quem está fechado com o presidente Jair Bolsonaro e acredita num país melhor, guiado pelo presidente Jair Bolsonaro vamos trazer informações importantes aqui sobre o Sérgio Moro e fazer uma anatomia, como diria lá o Code Hack fazer uma anatomia aí do que o Sérgio Moro estava fazendo e o que ele representa, vamos resumir aqui o assunto Pessoal, coisas esquisitíssimas aconteceram aí nos últimos dias não é de hoje, simplesmente culminou hoje hoje não, no caso ontem, mas hoje já está assentando a poeira e as pessoas tomando consciência do que aconteceu Sérgio Moro mudou de lado? Não Sérgio Moro nunca esteve do lado do Bolsonaro ali completamente simplesmente ele aproveitou a oportunidade, vale lembrar aquele velho vídeo do aeroporto quando Sérgio Moro ignora o presidente Jair Bolsonaro mas enfim, são águas passadas Sérgio Moro foi lá, aceitou o cargo de ministro da Justiça e se projetou politicamente, afinal Sérgio Moro estava num cargo político agora vamos a alguns pontos aqui, vejam como o Sérgio Moro tratou o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma coletiva pelas costas, tentando impor um nome que a gente vai entender por que o Sérgio Moro queria impor esse nome eu acho que essa pergunta não tem sido respondida por que bater pé no Valeixo? por que pedir demissão por conta da saída do Valeixo? por que o Valeixo era tão importante assim? você vai ter essa resposta aqui só antes eu quero lembrar que quando o Sérgio Moro teve lá as conversas fakes vazadas, algumas verdadeiras, outras fakes lá por aquele Glenn Grewal do Intercept inclusive o Intercept quer encontrar o Sérgio Moro para que o Sérgio Moro possa dar os prints dele para ser publicado no Intercept olha como o mundo dá a volta, né? será que o Sérgio Moro vai dar? não precisa, né? Sérgio Moro usa direto o Jornal Nacional mas vamos lá naquela época, o que o presidente fez? foi um escândalo gigantesco todos esses aí que querem derrubar o governo Bolsonaro estavam lá pedindo a cabeça do Moro esses deputados, Centrão todo mundo levou o Moro para ficar lá ouvindo mais de 12 horas no Congresso em sessões na Câmara quanto no Senado para ficar dando explicação por um bando de bobagem um material coletado criminosamente por hackers e qual foi a postura do presidente Bolsonaro Bolsonaro poderia ter falado muito bem, Moro segue para resolver esse problema aí vamos apurar vou te afastar aqui do governo não Bolsonaro colocou o Sérgio Moro para desfilar do lado dele no desfile de 7 de setembro desfile da Independência Bolsonaro levou o Sérgio Moro lá no jogo do Flamengo lá do lado dele também fez questão que ficasse do seu lado para mostrar que ele tinha total apoio do presidente da República e o que o Moro fez com o presidente Jair Bolsonaro na primeira oportunidade oportunidade política ele resolveu virar as costas para o presidente mas isso tem um motivo tem uns motivos ideológicos como eu sempre falei o Moro era progressista sempre foi progressista assim como Deltan Dallagnol e a maioria do judiciário infelizmente mas desde que o Moro fizesse o trabalho dele que ele já estava fazendo tudo ótimo tudo beleza vamos lá o Moro está ali está aprendendo cocaína está diminuindo homicídio está show de bola meu amigo eu quero que você trabalhe junto para o país só que a coisa começa a mudar principalmente quando começa a situação do vírus chinês muitos questionaram onde está Sérgio Moro eu fui um deles que criticou inclusive lá no Facebook no dia 13 de abril às duas horas da tarde eu coloquei enquanto assistimos prisões absurdas pelo país o ministro Sérgio Moro compra tablets para presidiários conversarem com familiares um verdadeiro humanista pensamento humanista não tão humanista quanto a sua esposa a Rosângela Moro porque vocês sabiam que a Rosângela Moro ela é a favor da decisão do STF que libera o aborto para fetos com até 3 meses que tem zika ela declarou isso em uma entrevista à revista Cláudia vou deixar o link aqui para vocês na descrição para quem quiser ler a entrevista inteira e ela fala com todas as palavras que ela é a favor do aborto e essa é a mulher que influencia as decisões do Sérgio Moro o Sérgio Moro em pleno caos as pessoas sendo presas idosos sendo presas mulheres sendo presas na praia vimos o Sérgio Moro lendo um livro sobre saúde pública escrito pela sua esposa literalmente cagando e andando para a população que estava cobrando uma atitude desse ministro mas hoje em dia nós entendemos porque o Moro mantinha uma relação muito cuidadosa com a imprensa não é à toa que ontem no dia 24 às 10h23 da manhã o jornal Globo a jornalista Bela Mag ela já sabia o que o Moro iria falar no seu discurso vejam só o ministro da justiça entregou o cargo ao governo Bolsonaro Moro fará um discurso contundente defendendo a autonomia do seu trabalho sua carreira na magistratura e criticará a saída de Aleixo em seu discurso Moro dirá acima de tudo tenho que preservar a autonomia da polícia federal o ministro também vai negar a saída de Valeixo que tenha sido pedido pelo próprio diretor enfim a mulher do Globo já sabia de tudo 10h23 da manhã a entrevista foi 11h como é que você explica isso Moro? a gente entende muito bem hoje quem eram as pessoas os vazadores ali do governo mas isso não para por aí o Sérgio Moro ele acusa o presidente o presidente rebate e depois ele vai para a TV Globo vejam só TV Globo mesmo a TV Globo que atacou o trabalho de Moro muitas vezes mas para interesses políticos tudo vale estamos vendo até a Joyce Hasselman dizendo Moro 2022 todo mundo fechadão com o Moro o Witzel esse grande humanista democrata que é o Moro lá na sua secretaria de justiça vejam só que bonito mas as provas que o Moro as provas que ele levou para o Jornal Nacional são tão frágeis tão ridículas que até mesmo petistas pisolistas gente do mal mesmo comunista como Érica Cocay ridicularizou as provas do Moro ninguém acredita nessa balela a não ser os fanáticos por Moro Érica Cocay colocou o seguinte o Moro tem a chance histórica de apresentar provas contra Bolsonaro e vem com um diálogo ridículo como deputada Carla Zambelli se desmoralizou completamente em rede nacional no Jornal Nacional prova nunca foi o forte de Moro até os esquerdistas estão rindo da palhaçada que o Sérgio Moro fez ontem com a sua afilhada um cara que tem a ética de levar uma conversa privada que ele teve com a Carla Zambelli para dentro para a rede nacional como ele fez é um canalha é um sem ética inclusive as frases as falas do Sérgio Moro naquele diálogo mostrava muito bem que ele tinha a intenção de vazar aquilo posteriormente inclusive usando aquela frase de efeito eu não estou à venda belo slogan de campanha já pensou? não estou à venda Moro 2022 quem diabos estava tentando comprar o Moro naquela conversa? quem foi que ofereceu alguma coisa para o Moro? pelo contrário a Carla Zambelli falou que ajudaria o Moro a ir para o Supremo Tribunal Federal dando a entender que realmente o Moro estava pleiteando isso junto ao presidente ninguém estava comprando o Moro nenhum então a frase completamente desconexa fazendo frases curtas para poder responder a sua filhada que ele conhece desde 2014 então mostra as suas intenções reais de Moro realmente são com a sua biografia e não com o país mas não para por aí uma das coisas mais graves aqui e é bom ter os fatos históricos porque o Moro disse que nem o PT interferiu tanto interferiu não interferiu tanto nem o PT interferiu na Polícia Federal hoje nós vimos inclusive o print do Fiúza o tweet do Fiúza dizendo que a narrativa do Moro ele coloca o seguinte abre aspas para o Fiúza a missão Bolsonaro-Moro falhou miseravelmente e ambos tem essa dívida com o país tinham a obrigação de levá-la até o fim a declaração de Moro de que o PT não interferiu na PF é uma vergonha Dilma e Lula usaram toda a máquina para obstrução de justiça e Moro sabe disso vergonha você é uma vergonha para o país se você estava preocupado com a tua biografia você jogou ela no lixo e queimou ontem você fez isso Sérgio Moro mas não para por aí vamos aos fatos históricos já que não teve interferência vamos aqui ao jornal Folha de São Paulo no dia 11 de setembro de 2007 insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na Abim petista quer ser informado sobre ações e avalia a atuação da agência ineficiente mudança também permitiu que Antônio Carlos Biscaia e Romeu Turma Júnior fossem convidados por Taço para integrar a pasta da justiça Andréa Michel e Kennedy Alencar assinam essa matéria e tem aqui a matéria completa também o presidente Luiz Lácio Lula da Silva realizou trocas no comando da PF da BIM por desejar que tenha mais informações em conversa reservada Lula se queixa de saber de ações da PF pela imprensa então está aqui matéria completa do dia 11 de setembro de 2007 como é que tu vem dizer que não teve interferência Sérgio Moura você está vendido para quem essa é a verdade e realmente a verdade sempre aparece você é um mentiroso Sérgio Moura mentiroso mentiroso que está fazendo vergonha mas a gente entende muito bem que você já tem os seus próprios planos e as suas próprias ideologias e é por isso que você abandona o país e é por isso que você ficou do lado do Mandetta é por isso que você se aproximou do DEM vamos ver o que o Sérgio Moura irá pleitear agora politicamente porque inclusive naquela mesma entrevista que eu mostrei para a revista Cláudia da mulher do Sérgio Moura ela afirma que o Moura jamais terá a intenção de ter um cargo político vamos guardar essa revista essa entrevista em que a senhora diz que é a favor do aborto vamos guardar isso aqui para ver se realmente Moura não vai se aventurar num cargo político agora eu tenho uma resposta até uma lembrança para você Sérgio Moura Joaquim Barbosa também virou um paladino da justiça por um certo tempo e hoje em dia não se sustenta nem para para se eleger para síndico de prédio então toma cuidado o que você fez ontem até então poderia ser apenas uma dissidência do governo você poderia não concordar e ir embora mas o que você fez na Rede Globo inclusive contra a sua filhada foi uma canalista sem tamanho mas pessoal vamos lá por que o Sérgio Moura queria tanto o Valeixo no comando lá por que não poderia trocar o Valeixo de jeito nenhum simplesmente por isso aqui meus amigos o cara do Valeixo o Valeixo a sugestão do Moura a Polícia Federal ali no lugar do Valeixo quem ele queria comandar quem ele queria preservar seria uma pessoa ligada a Alexandre de Moraes que o que é o Alexandre de Moraes que aí no caso para substituir poderia ser o Rossetti que é o atual número 2 da Polícia Federal que é ligado pelo Alexandre de Moraes e é responsável pelo inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal aquele inquérito que investiga as pessoas que ninguém sabe o que é aquele inquérito da fake news esse é o cara que o Moro aceitaria colocar no lugar do Valeixo afinal o próprio Valeixo pediu para sair esse é o cara esse era o plano o Sérgio Moro ele queria manter essa investigação ilegal usando a Polícia Federal a investigação ilegal do STF e ele usando a Polícia Federal para poder colocar para frente esse inquérito da fake news e dessa forma ele faria um agrado para o STF para conseguir sua vaga e ser bem aceito pelos pares e defendido por alguns dentro do Supremo a grande missão do Moro sempre foi chegar ao Supremo e para isso ele sacrifica a própria liberdade da sociedade tanto sacrifica a liberdade da sociedade fechando os olhos para as atitudes dos governadores porque como bem falou hoje o senhor Sepúlveda ele falou o seguinte o Moro ontem fez uma coletiva e tem um peso político gigantesco o Sérgio Moro tanto é que o Bolsonaro teve que fazer outra tarde porque ele não fez a mesma coletiva ou alguma outra coletiva ou coisa parecida um pronunciamento para falar das prisões arbitrárias que estão acontecendo por conta desses decretos absurdos dos governadores eu te garanto que ia ter muito governador que ia ouvir porque ele não fez isso porque ele não estava nem aí para isso assim como ele não está nem aí para esse inquérito ilegal pelo contrário ele queria facilitar colocando o Rossetti número 2 da Polícia Federal para poder comandar a diretoria é por isso que ele não queria o presidente Jair Bolsonaro interferindo porque ele queria que a Polícia Federal fosse usada como instrumento do STF para buscas e apreensões e investigações ilegais agindo como verdadeiros capangas porque o Moro aprova esse tipo de situação assim como as polícias militares têm sido usadas como capangas pelos governadores ele queria fazer o mesmo com o STF usando a Polícia Federal ali para ser capanga de investigação ilegal do Toffoli e do Alexandre de Moraes essa é a grande chave da questão que o Moro viu que não ia conseguir manter os seus ali dentro da Polícia Federal e por isso ele quer sair fora por isso ele se virou contra o presidente Bolsonaro e diferente de um homem de caráter como o Roberto Alvim ex-secretário de cultura que saiu foi escuraçado do governo em menos de 24 horas saiu e não deu uma palavra contra o presidente contra o projeto que ele acreditava se o Moro está fazendo isso é porque o Moro nunca acreditou nesse projeto e estava ali apenas para se projetar no meio político sair do jurídico onde ele já era muito bem sucedido e tentar realmente uma vaguinha no STF agora como sabemos que a mulher do Moro praticamente manda nele sabemos que como o Moro votaria em questões como o aborto no STF Moro já vai tarde tchau querido o presidente sempre apoiou que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado que isso tinha que ser elucidado houve essa investigação da polícia federal nunca houve qualquer interferência indevida do presidente nunca houve qualquer afirmação não faça isso não faça aquilo sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados ministro ministro